Olá, boa tarde. Começa hoje em Votoporanga a Expo Fisave 2013. Hoje o show será com o cantor sertanejo Cristiano Araújo. Durante a manhã, muita correria para deixar tudo pronto. Após um período de definições e risco da festa não acontecer devido a falta de um local apropriado, está quase tudo pronto no recinto próximo ao distrito de Simonsen para uma das maiores festas da região. A Expo Fisave 2013 começa hoje com grandes atrações programadas nos seis dias de festa. Os shows são os maiores da atualidade e quem sobe ao palco hoje é Cristiano Araújo, um dos novos nomes da música sertaneja nacional. O presidente do Fisave, José Euclides Cogucci, explica que a estrutura está praticamente pronta para receber um grande público. A expectativa dele é de que seja uma das melhores festas de todos os tempos. Acho que existem alguns ajustes, porque o primeiro dia, dizer que está 100% é impossível, porque muitas das coisas não dependem da organização, depende do pessoal que chega para montar o seu comércio. Mas a expectativa é a melhor possível, porque hoje teremos um show que o pessoal está aguardando muito. Entre as atrações estão um parque de diversões com vários brinquedos, como o Evolution e Kamikaze, a fazendinha com mini animais, como mini bois e pônei, Vários expositores de equipamentos agrícolas e móveis. A arena está reservada para a disputa do rodeio profissional, que é uma atração à parte. Segundo o coordenador do rodeio, os locutores são Adalto Severo e Humberto Júnior, os melhores da atualidade. E um detalhe também, nós temos hoje, na locução profissional, considerados os dois melhores locutores do Brasil, que é o Adalto Severo e Humberto Júnior, que estará dando um grande espetáculo na narração também. Já no dia 8, na quinta-feira, que é feriado, nós temos a abertura do rodeio profissional, onde nós vamos contar com peões somente convidados, peões de renome nacional e internacional, que vai estar presente na arena. Nós teremos também esse ano um cenário de abertura. Para cada dia nós teremos um cenário. São luzes de LED na arena, é um espetáculo à parte. A entrada oficial para o recinto será pelo trevo de Simonsen. O objetivo da organização é evitar congestionamentos e o risco de acidentes na rodovia. Tem que vir pela rodovia e o piso da Cunha até o trevo de Simonsen. Ele tendo acesso ao trevo de Simonsen, ele faz um retorno pela marginal, como se ele estivesse voltando para Votoporanga. É uma estrada já cascalhada, vai estar molhada para evitar poeira. Já está até disponibilizado um veículo, um caminhão pipa para jogar água diariamente. E ali o acesso para o estacionamento do Fisave é o mais fácil possível. Os estacionamentos da Expo Fisave ficam ao lado do recinto e custam R$ 10,00 por veículo. Mas uma boa alternativa serão os ônibus da empresa de transporte coletivo, que partirão de vários pontos da cidade rumo ao recinto de exposições em Simonsen. Nós estivemos na prefeitura com o prefeito e fizemos uma reunião com o pessoal da empresa de ônibus. E ficou acertado que sairão ônibus direto para o recinto do Pozo Bom, da estação. E do centro também que virá direto. Dos outros bairros eles farão uma baldeação, vamos dizer, no centro e do centro pega o ônibus até o recinto. A Expo Fisave 2013 contará com o apoio de aproximadamente 200 voluntários ligados às 12 entidades participantes, sob a coordenação do Fundo Social de Solidariedade de Votoporanga. Hoje, ingressos a R$ 30,00. E aí E aí E aí E aí